Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje falaremos sobre a operação do medidor de vibração Vibrate com o sensor CR100 para avaliação de corpo inteiro. Para operar o Vibrate, pressiono o botão laranja para ligar ele. Notem que eu estou ligando ele sem estar com o sensor conectado ainda. Ele me informa que o sensor está desconectado, agora vamos conectar o sensor. Cuidados com o encaixe do sensor. Esse ponto vermelho que tenho marcado no conector, ele fica voltado para trás. Então ele vai ser encaixado dessa forma. Conectamos e quando ele der o clique, ele já está perfeitamente encaixado. Notem que ao conectar o sensor, ele automaticamente pergunta para mim qual é o sensor que eu estou conectando. Mão, braço ou corpo inteiro? Aqui eu vou selecionar corpo e confirmo em seleção. Agora eu vou em voltar e vou em sair. Notem que na parte superior esquerda eu tenho a informação de B de body, F fast e o A de automático. O equipamento está pronto para sair medindo. Antes de posicionar o acelerômetro devemos ter alguns cuidados, que nesse caso aqui vamos usar um plástico filme para vedar ele e garantir que ele fique limpo por mais tempo e também proteger da umidade. Agora para o posicionamento do sensor, vamos fixar ele no assento, posicionando o eixo X sempre voltado para frente, para a posição dos joelhos, como eu vou mostrar agora. O posicionamento do sensor deve ficar alocado ao centro do assento. O eixo X voltado sempre na direção dos joelhos, para frente. Agora podemos dar início ao percurso. O eixo X voltado sempre no assento. Agora para finalizar a medição, pressionamos a tecla CEL por 3 segundos. Vamos no menu de ensaio novamente. E parar, confirmando na tecla CEL. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com o de nossos consultores ou acesse o nosso site. CEL. CEL. CEL.